Eu quero bater um papo com vocês agora, rapidinho, sobre transformar sonhos e metas e metas em realidade, ok? Como é que você faz isso? E por que eu quero falar sobre isso? Porque pra você chegar em qualquer lugar, você tem que saber aonde você quer chegar. Esse é o primeiro passo pra se fazer qualquer coisa. Pra você poder fazer sacrifícios na sua vida, você tem que ter um porquê grande. Não tô afim de fazer sacrifício, eu já trabalho o dia inteiro, chego em casa cansado, não quero fazer mais nada. Mas aí eu tenho uma pergunta pra você, isso tá te levando aonde você quer chegar? Há quantos anos você vem fazendo o que você vem fazendo? Se você não fizer alguma coisa de diferente, você acha que você vai começar a ter resultado diferente na sua vida? Ah, eu não sei quantos anos você tem, eu não sei o que você faz, da onde você vem, mas quer saber? Não importa. A única coisa que importa é a sua visão, é o seu sonho, é onde você quer chegar. Pessoas falam que o que importa é ter força de vontade. Eu falo, não é a força de vontade que te leva a qualquer lugar, não. O que te leva a transformar a sua vida é a sua força de visão, é a sua força de sonho. Isso que te leva. A nossa vontade, se a gente for deixar por conta dela, a gente não faz nada. Porque a vontade é de não fazer nada. A vontade é de ficar o dia inteiro deitado, vendo filme, vendo uma série. Mas se você quer mudar a sua vida, você precisa muito mais do que essa força de vontade. Tenha força de visão, saiba o que você quer. Qual é a diferença de sonho e meta? Monique, me explica isso melhor. Sonho, você não tem data. É o que você consegue visualizar na sua cabeça. Realizar o sonho, você precisa passar por etapas. E quando você tem a sua visão, o seu olho focado no objetivo, né? Você tá num ponto A, você quer chegar ao ponto B na sua vida. Só que às vezes as pessoas não entendem que entre o ponto A e o ponto B, existe um caminho a percorrer. Se você tem a sua visão no ponto B, aonde você quer chegar, ou seja, o seu sonho, o seu caminhar, a sua jornada, eles não são obstáculos que você vai encontrar nessa jornada. Eles são apenas etapas. E as etapas são necessárias pro seu crescimento. As etapas são necessárias passar por elas pra você poder conquistar as suas metas. Então, coloque uma data no seu sonho. Ele virou uma meta. O que eu preciso fazer amanhã de diferente na minha vida pra conquistar o meu sonho? Então, comece com o amanhã. Você já acorda com a mentalidade de que hoje eu vou fazer, vou fazer algo de diferente. Hoje. Aos pouquinhos que você vai realizando suas metas. É isso aí, pessoal. Vem com a gente. Legenda Adriana Zanotto